Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estamos felizes com o nosso Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem sido conosco. Até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito, mais muito está feliz por isso. Olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra de Deus, é o nosso Deus que nos alimenta todos os dias através da sua santa e gloriosa palavra e nos mostra que nossa vida é projeto dEle, viu? Ei, a tua vida é projeto do Senhor. Quantos olham para nós como projeto falido? Mas é exatamente em nós que Deus investe, é exatamente na nossa história que Deus capricha, você está entendendo? Tem gente que olha e não entende nada, sabe por quê? Porque não investiria um dia em você, porque não confiaria nada nas tuas mãos, não te honraria com nada na face dessa terra. Aí tudo aquilo que o homem não quer fazer para você, Deus vem e faz. Você está entendendo o mistério? Sabe por quê? Porque a tua vida não é projeto de homens, a tua vida é projeto de Deus e Deus está dizendo para você, eu ainda farei muito mais na tua história, eu ainda farei muito mais na tua vida. Você crê nessa palavra? Toma posse, recebe? Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento, é o Senhor quem vai falar ao teu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no livro de Esté, capítulo de número 2, versículo de número 17. Esté 2, 17. Diz assim a palavra do papai. Querido, se tinha alguém que era improvável ser escolhida como rainha, era Esté. Esté era uma menina orfa. Esté era alguém sem pai e sem mãe, sabe? Esté era alguém que não tinha destaque, não tinha nome, renome. Era alguém que talvez as pessoas olhassem e falassem assim, não. A tua história de vida, a tua estrutura familiar, você não é apta para sentar-se no trono. Mas quem estava escolhendo era Deus. Papai está dizendo para você, ninguém te escolheria, né? Você é a pessoa mais improvável para alcançar as promessas que Deus te fez. Mas Deus está dizendo para você, foi você que Ele escolheu. A tua vida aos olhos de muito é um projeto falido, né? Mas é exatamente em você que Deus está investindo muita coisa. É exatamente você que Deus está te levantando. Olha aqui, para chegar em lugares onde muitos jamais chegarão na face da terra. Então levanta a tua cabeça. Os homens podem até te rejeitar. As pessoas podem até te menosprezar. Mas foi você que Deus escolheu. E podem até não gostar. Mas vão ter que aceitar a tua história com Deus. Mas vão ter que aceitar a tua caminhada com o Senhor. Porque quem está fazendo isso na tua vida são os céus. Quem está promovendo isso na tua história é Deus. E ninguém vai parar e ninguém vai impedir. E em lugares maiores você ainda chegará. Assim como esté, mesmo tendo toda a estrutura de vida que ela teve. Ela assentou-se naquele trono. E ela viveu grandes coisas na presença do Senhor. Assim será na tua vida. Te prepara para viver coisa grande. Mesmo tendo pouca estrutura. Porque é Deus quem investe na tua vida. Se você querer tomar posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar juntos ao Senhor nesta hora. Amém. Hora daí que eu oro daqui. E juntos nós obtemos vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque o Senhor tem sido conosco. Quantas vezes, Pai, nós olhamos para nós. E não entendemos por que o Senhor nos escolheu. A nossa estrutura, a nossa história. Deus, não são as das melhores. Mas o Senhor nos mostra que onde todos enxergam um projeto falido. O Senhor investe e faz grandes coisas. Assim como o Senhor fez na vida de Estel. O Senhor está fazendo na vida desta pessoa aqui agora. Eu creio, meu Deus, que lugares maiores e melhores ela ainda irá se assentar. Eu creio que promessas tremendas ainda irão chegar. E quem olhou e desprezou ainda vai se surpreender. Porque o Senhor está fazendo o extraordinário acontecer nessa vida. Eu creio, meu Deus, que tem surpresas e reviravoltas em nome de Jesus chegando para você. Se você crê, confirma aí nos comentários que é o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Deixa a curtida, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal, se inscreva. Já é inscrito, convida mais um, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.